Olá, o último compromisso da presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira em Londres foi a inauguração da Casa Brasil, uma vila brasileira erguida na região central da cidade para promover o turismo no Brasil e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o discurso da presidenta durante a cerimônia. Cumprimentar aqui o presidente do Comitê Olímpico do nosso país, o nosso querido Nuzman, um grande atleta do nosso Brasil. Queria cumprimentar o governador Sérgio Cabral, cumprimentar os ministros aqui presentes e ao cumprimentá-los, saúdo em particular, o ministro Aldo Rousseff, cumprimentar aqui o presidente do Comitê Olímpico do nosso país, o nosso querido Nuzman, um grande atleta do nosso Brasil. Queria cumprimentar o governador Sérgio Cabral, cumprimentar os ministros aqui presentes e ao cumprimentá-los, saúdo em particular, com o ministro Aldo Rabello, que é o nosso ministro dos esportes. Eu fiquei, de fato, muito feliz de estar aqui na Casa Brasil. Primeiro porque eu vi uma exposição que deve nos orgulhar, que mostra o Brasil de uma forma muito especial. E aí, se eu puder dar um passinho aqui, queria cumprimentar o nosso artista Bel, que é o autor... É o autor desse projeto da Casa Brasil, que orgulha todos os brasileiros, sugira a todos que façam uma visita aqui. Queria dizer para vocês que eu, em nome do governo brasileiro e do povo brasileiro, estamos aqui torcendo para que essa Olimpíada que vai começar, que já começou, e nós, aliás, começamos com o pé direito, muito bem começado. Estamos agora, inclusive, continuando esse começo de vitória, mas eu quero dizer que é um momento muito especial para o mundo. É um momento em que as diferentes nações se congregam aqui em Londres. E eu tenho certeza que essa experiência que nós estamos vivendo hoje aqui em Londres, nós vamos levá-la para o Brasil no que ela tem de melhor e no que ela também contém sempre de desafios, que é uma característica da humanidade, ser capaz de sempre se superar. E os atletas são mestres nisso. Quando a gente acha que um recorde foi quebrado e que não terá mais como ser quebrado, se ganha segundos e se ganha, de repente, de uma forma muito especial. Por isso, eu tenho certeza que todos aqui que comparecem a essa abertura da Casa Brasil estarão juntos na comemoração dos Jogos Olímpicos aqui de Londres e todos nós seremos os grandes parceiros para receber todo mundo do Brasil e fazer do Brasil um grande encontro entre as diferentes nações. Agradeço a todos vocês, cumprimento o Comitê Olímpico Internacional. Mais uma vez, vou cumprimentar e agradecer ao Nuzman por esse momento todo especial aqui na Casa Brasil. Muito obrigada, Nuzman. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado.